Olá pessoal, já vai deixando seu like nesse vídeo, pois esse é um dos melhores aplicativos que eu vou trazer aqui no nosso canal pra vocês. Bom, esse aplicativo eu me surpreendi bastante porque vai me ajudar muito daqui para frente. Então eu vou te mostrar tudo o que ele faz agora, vamos lá? Bom, se você tem uma imagem de texto, um meme e você quer pegar esse texto que está na imagem aí para o seu celular, você quer copiar, mandar para seus amigos, agora você pode. E também se você tem uma mensagem em inglês, uma tradução, você quer traduzir com apenas um toque, sem precisar ir lá no tradutor, no Google Tradutor, você também pode, com apenas esse aplicativo vai fazer essa função. Eu vou te dar um exemplo para mostrar para vocês aqui agora. Eu tenho uma imagem aqui, o nome do nosso canal, e se você quer pegar essa imagem aqui e transfere para nome, para texto, você pode clicar na bolinha e automaticamente quando você clicar na bolinha, pessoal, vai abrir aí um quadrado e quando você tocar, vai aparecer aí em texto para você copiar. Deixa focar para te mostrar como que ficou. Realmente vale a pena. E eu vou te mostrar como configurar esse super aplicativo agora, beleza? Vamos lá, pessoal. Deixa seu like nesse vídeo. Uma coisinha que eu peço para vocês, é para vocês ativarem o sininho das notificações também, caso não for inscrito aqui no nosso canal. Bom, tudo o que você quiser, agora você pode estar aplicando com esse aplicativo. Então vamos lá. Bom, inicialmente, pessoal, vocês vão baixar esse aplicativo aqui, que eu vou estar disponibilizando, em nossa descrição do vídeo. Você vai baixar ele, ele é diretamente da Google Play Store, e ele não vai aí comer memória do seu celular. Pois é um aplicativo super levinho e vai fazer um botão aí na tela do seu celular. Então, vamos lá. Depois que você baixou tudo certinho, você vai permitir aí o aplicativo, sobrepor o seu celular, tudo mais. Isso você já sabe como configura, não vou precisar fazer aqui essa configuração para vocês. Mas vamos lá. Aqui vai ter duas opçõezinhas para você configurar, tá, pessoal? E aqui o Google Translate, onde que pode fazer traduções aí de vários idiomas que você quiser. Se você tem aí uma mensagem, você tem algum texto em inglês e você quer traduzir, você consegue com esse aplicativo também. E se você tem aí qualquer mensagem, qualquer coisa que você quer pegar e copiar para seu celular, você pode também com esse aplicativo. Você clica aqui para ativar e ele vai aparecer uma bolha aí na tela do seu celular flutuante. Você pode mover para qualquer lugar que você quiser. Eu vou fazer um teste para mostrar para vocês. Com o nome do aplicativo, vou tocar e automaticamente, olha que top, pessoal, você seleciona e quando você selecionar, vai dar um carregar e o nome do aplicativo que eu fiz aqui esse teste vai aparecer. E você pode copiar aqui, olha que top, copiar. E serve também como tradução aí para seus apps. Se você baixou um jogo, baixou um aplicativo que é ler em inglês, você pode traduzir com esse app também. E a mesma coisa aqui no WhatsApp. Se alguém te mandar mensagens, se alguém te mandar imagens e você quer traduzir, memes fica muito bacana também. Vou fazer outra demonstração para você. Quando você toca na bolha, você pode selecionar o tamanho do quadrado e automaticamente ele vai puxar essa mensagem que está na imagem para o seu celular. E você pode copiar, mandar para seus amigos e tudo mais. Olha que top, realmente vale a pena você copiar aqui. Vou copiar, copiei e vamos lá. Vamos voltar e vamos dar um colar aqui. Como vocês podem estar notando, pessoal, totalmente foi enviado. E agora vocês podem ter esse super aplicativo aqui no seu celular, beleza? Então, pessoal, caso você também queira o modo escuro no seu celular, que é um dos vídeos mais comentados aqui no nosso canal na semana, eu aconselho você a assistir nossos vídeos anteriores, tá bom? Então, em relação a isso, espero que tenham gostado desse conteúdo. Até a próxima. Falou! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti